Olá, meus queridões! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o meu aluno de violão, Matheus, que vai apresentar a música Todavia Me Alegrarei. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, comenta aqui abaixo como é que você chegou até esse vídeo e também nos siga no nosso Instagram, arroba lordemusical, tá certo? Agora sim, bora pro vídeo! A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei, eu me alegra em ti, Senhor.